Qual é a margem de lucro que eu posso colocar nas minhas bermudas para vender, japa? Será que eu posso colocar 300%, 200%? O que é isso, meu amigo? Me ajuda? Pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre margem de lucro em bermudas e eu convido a você a ficar comigo até o final, porque nós vamos conversar sobre esse segmento que faz muitas e muitas e muitas pessoas ganharem dinheiro pelo Brasil afora. Se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente aí o seu like, se inscreva no canal, seja mais um vencedor que acompanha aqui o nosso conteúdo, ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora toda vez que a gente postar vídeo e se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o japa, eu sou amigo dos fornecedores, também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal em busca do melhor preço, é um canal de empreendedorismo onde nós temos a missão de fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês que está chegando agora no nosso canal, a gente fica muito feliz a você que está querendo mudar sua vida através do empreendedorismo. Aqui a gente trata de assuntos aí que vai fazer você ser um logista melhor, que vai fazer você empreender da melhor forma, que vai fazer você ganhar dinheiro aí, até mesmo com uma renda extra ou quem sabe uma renda principal. Todo mundo que já está no negócio, que já está trabalhando, às vezes, por mais que já tenha um negócio bem montado, que já está com a lojinha ali indo para frente, que graças a Deus está dando tudo certo, sempre aparece uma oportunidade para você poder ganhar mais. Sempre você tem que estar atento, porque de repente é com um vídeo assim que você vai precisar ter a sacada certa para você implementar no seu negócio e, com certeza, você aumentar o seu ganho e fazer a sua loja cada vez mais bonita ou até mesmo o seu portfólio de venda cada vez mais robusto, tá bom? Hoje eu vim trazer para vocês umas bermudas aqui, pessoal, que é só para ilustrar, tá bom? Para a gente discutir um pouquinho de margem de lucro, quanto que se deve colocar de lucro em uma bermuda. Meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre esse segmento para a gente entrar nesse assunto para ficar bem claro para vocês. Pessoal, bermudas é um tipo de produto que ele dá um giro muito bom, tá bom? Então, por ele dar esse tipo de giro, você tem que ter um preço acessível. Então, às vezes, existem empreendedores que gostam de trabalhar com margem de lucro mais alta, porém, vendendo menos, mas também existem aqueles que querem uma margem de lucro bem competitiva e vender uma atrás da outra. Então, eu sou a favor de, independentemente de qualquer um dos dois que você atinja, mas faça bem feito, faça da forma certa, coloque a margem de lucro exata, justa para você não somente ter o seu lucro que você deseja, mas também que você possa agregar valor no seu negócio, porque nem sempre as pessoas que gostam de vender barato podem se dar bem. Existem muitas pessoas que colocam preço lá embaixo, não conquistam o lucro que deve e passam três meses, quatro meses, quebram. Por quê? Porque, querendo ou não, você tem que colocar uma margem de lucro que vai fazer sentido ao seu negócio. Então, é muito importante você não agir como desesperado. Ah, eu vou vender mais barato que eu vou vender muito. Ah, que eu vou fazer isso, eu vou vender bastante. E aí, acaba que você não tem aquele... Você não tem aquela margem ali para você poder sempre estar repondo a sua mercadoria e também você pode estar minguando a sua mercadoria em vez de multiplicar ela. Enquanto uma pessoa que já coloca uma margem de lucro ainda maior e tem ali suas contas todas em dia saudavelmente pagas, porque a pessoa aplica a margem de lucro exata. Então, eu quero explicar para vocês o seguinte. Não somente bermudas, como camisetas, como tênis, como isso. Vale muito a pena você entender qual que é o público que você está atingindo. Então, se você tem um público muito menos favorecido monetariamente, você tem que colocar uma margem menor para você vender mais. Se você mora numa cidade grande, eu também recomendo que você coloque um preço um pouquinho mais competitivo para você poder também girar e vender mais, uma vez que a sua concorrência é muito grande. Sempre vai ter alguém vendendo aquilo ali, então você tem que estar sempre pronto e disposto a ligar com eles legalmente através de uma concorrência limpa e saudável. E tem as pessoas que gostam de colocar uma margem de lucro maior que às vezes eu acho interessante porque pode até demorar vender ou não vender no mesmo tempo, no fluxo que vende de quem é mais barato. Mas quando vende, você acaba acertando um valor maior. E isso é muito bacana porque às vezes pode ser não somente do produto em si você trabalhar com um produto de qualidade, mas a forma que você agrega valor naquele produto é o que pode fazer toda a diferença para você aumentar a sua margem de lucro. Porque as pessoas que procuram por preço, elas compram somente pelo preço, elas não querem qualidade. E as pessoas que procuram por valor, a pessoa quer com toda certeza qualidade. Então você tem que ter na sua mão uma mercadoria com um preço compatível com a qualidade e possa avançar bem consistente. Então assim, bermudas, pessoal, você encontra aí com vários materiais. Tem bermudas, por exemplo, com material que chama tectel, tem bermudas com material que é elastano, tem bermudas em jeans, tem bermudas em moletons, assim como essas. Olha que bacana, que vem com tag, tudo bonitinha. Essas, por exemplo, aqui vem embalada, só para vocês poderem ver, só para ilustrar a conversa. E aí você pode colocar, geralmente, as pessoas, no mínimo, no mínimo elas dobram o preço, que muitas pessoas falam aí que é a tal margem de 100%, que seria basicamente assim, você compra a bermuda, por exemplo, por R$15, você vende por R$30, você compra ela por R$20, você vende ela por R$40, você compra por R$25, você vende por R$50, você compra por R$30 e assim por diante. Se por um acaso você deseja esticar um pouquinho a margem, vai de acordo com a sua cidade, de acordo com os aspectos que eu falei aqui, porque isso faz uma certa diferença, porque assim, quando você coloca uma margem maior, você tem até um poder de barganha, você pode negociar. E quando você já trabalha com a margem pequena, o seu cliente, ele vai chorar com você, e você não vai conseguir dar ele desconto, ou um desconto merecido para ele. Quando você coloca o preço um pouco mais alto, você tem aquela margem ali, para você poder dar um desconto, tá bom? E até mesmo, se a pessoa for te comprar no dinheiro à vista, vale a pena demais você poder dar o desconto para a pessoa. Dependendo da mercadoria, isso não interfere, se é moletom, se é tectel, se elastano, não interfere. Basicamente, as pessoas dobram o preço, mas também, se você colocar duas vezes mais, também fica interessante. Por exemplo, você compra uma bermuda por R$20 e vende ela R$60, fica ótimo também. Aí você quebra ela ali no R$59,90, R$49,90, R$54,90. Joga sempre esses quebradinhos, porque ele, instintivamente, ele faz uma sensação na cabeça do cliente que está pagando mais barato. E isso interfere muito nas vendas. Então, muitas pessoas acabam com esse efeito aí de R$49,90, R$59,90. Ela pode estar comprando com você. Então, essa margem de lucro, eu já acho ela muito boa de trabalhar, você multiplicando por dois, tá? Deu para entender aí, pessoal? E aí, de acordo com a qualidade, é o que você vai poder colocar o seu preço, tá? Então, assim, a gente que está nas lojas frequentemente, a gente que está sempre vendo as pessoas, o jeito delas interagir ali, e até mesmo o mercado, como que as pessoas compram, como que você negocia com o seu cliente, e isso também interfere, porque se você é um bom negociante, você é uma boa pessoa para agregar valor aí, com certeza você consegue dobrar o seu cliente e fazer com que ele pague, às vezes, até mais caro pelo produto, sendo que você soube aplicar várias técnicas de vendas que fez com que você atingisse aonde que ele precisava, né? Agregou tanto valor que quando a pessoa vai ver, ela pensa, ela fica até sem jeito de te comprar, porque era disso que ela estava precisando. Então, pessoal, se você precisa saber, vários fabricantes, vários distribuidores, atacadistas, que tem o melhor preço para você comprar e revender, seja roupa, seja tênis, bonés, camisas de time, bolsas, sapatos sociais, os links estão logo aqui abaixo para você descobrir o guia dos fornecedores exclusivos, que nada mais é que uma postila de contato aonde você vai ter acesso a vários contatos de fornecedores de confiança que enviam mercadoria para qualquer lugar do Brasil. Ou seja, você vai ter os fornecedores na palma da sua mão para você comprar e revender, ter uma margem de lucro excelente e ganhar dinheiro de fato aí na sua cidade, meus amigos. Então, convido a todos vocês a conhecerem o meu Instagram, arroba em busca do melhor preço, segue a gente lá, lá a gente também dá conteúdo, lá a gente também mostra os bastidores do nosso trabalho e também seja muito bem-vindo aqui no canal em busca do melhor preço. Desejo todos vocês um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Boa tarde, tudo bem, meu amigo Japa? Passando aqui para te desejar uma ótima segunda-feira, Deus possa te abençoar, te dar muita graça e continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Chegou mais um pedido meu, Muito tênis, muito lindo os tênis. Chegou bastante coisa, Muita coisa. Obrigado, Japa, nos abençoe. Mais um pedido finalizado. Muito obrigado pela sua lista. Pessoal, pode comprar a lista do Japa, cara de confiança, maravilha. Pessoal, da lista do Japa, do meu amigo Japa, pode confiar que o homem é de confiança, viu? Ele está aí fazendo as lives dele para poder ajudar vocês a ganhar dinheiro mesmo. Aqui já é a minha quarta carga que chega, viu, do Japa.